TicWatch Pro 3 Ultra GPS, um smartwatch com várias funções como pagamento por NFC, tela dupla de excelente qualidade, certificação militar e muito mais. Mas será que vale a pena comprar ele ainda hoje? Confira nesse vídeo todas as funções aí deste incrível smartwatch. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Renan e hoje trago para vocês um unboxing e review do TicWatch Pro 3 Ultra GPS, pessoal. Um relógio inteligente e muito top. E bora começar aqui com um breve unboxing dele. Reabrindo a primeira parte da caixa, temos um guia rápido aí sobre a utilização do relógio, as principais características e funções dele. Logo em seguida temos a caixa principal que, assim que abrimos, já temos aqui o relógio, o cabo de carregamento, né, no padrão aí proprietário e os manuais do relógio. Ele vem fixo aí nesse suporte, né, bem estilizado. E aqui está o relógio em si. Como podem ver aí, os materiais são de excelente qualidade, né, e passam a sensação de ser um produto premium. Para ligar ele, basta ficar pressionado aqui com o botão superior por alguns segundos. E assim que ele liga pela primeira vez, vamos escolher aí o idioma dele. E já temos aqui o português Brasil, né, então é um bom sinal aí. Após isso, é só baixar o aplicativo do iOS no seu celular e seguir os passos, né, para fazer a configuração e deixar ele pronto aí para uso. Como podem ver, é um processo bem simples e fácil. Em poucos minutinhos aí ele já está pronto para utilização. E agora vamos para o que interessa aí, que são as características e funções desse smartwatch muito top aí, como vocês podem ver. Ele possui um design aí bem elegante, né, com uma caixa de aço inoxidável, né. Então essa coroa aqui superior em aço inoxidável. Em volta tem uma moldurinha aqui que parece uma cerâmica, um material aí com uma qualidade bem top mesmo. E na parte traseira aqui, ele é todo em nylon, né, com excelente acabamento, tá. Nem parece que é plástico, muito top mesmo, sem rebarba, sem nada. A pulseira é feita de silicone aí de alta qualidade, né. É uma pulseirinha muito top mesmo, ela é bem maleável, bem gostosa mesmo a textura dela e confortável. E aparenta ser aí bem resistente, tá. Ela tem 22mm de largura, então pode ser substituída aí de forma fácil, né, por qualquer pulseira com essa medida. O que é um ponto positivo, né, pois eu faço você encontrar em qualquer relojoaria ou mesmo na internet você acha as pulseiras nessa medida. Tanto que aqui eu já tenho uma que eu comprei na internet, né, então esse material aqui, ó, é de couro, bem top mesmo, fica bem confortável também. E essa daqui eu já utilizava no meu anterior, que era o Tico Watch Pro normal, né, de 2020. Seguindo aqui com os detalhes dele, ele possui aí dois botões aqui na lateral. O superior você consegue abrir a lista de aplicativos, né, e o botão aqui inferior ele pode ser configurado conforme a sua necessidade, tá. Por padrão ele vem configurado aí para abrir o monitoramento de exercícios, mas eu gosto de deixar ele aí programado, né, para abrir o carteira do Google, para eu ter um fácil acesso aí quando eu for efetuar um pagamento. Então, vou efetuar um pagamento, eu só dou um toque aqui, ó, embaixo, e ele já abre o carteira do Google, e é só aproximar na maquininha aí para fazer o pagamento. Então, bem fácil mesmo e muito top essa função. Na lateral esquerda ele possui um alto-falante, que é esses buraquinhos aqui, ó, na lateral, né, e tem um som até alto, né, ideal para você fazer chamada de voz, né, receber alertas aí, notificações. Na traseira, como vocês podem ver aí, ele possui todos os sensores, né, de batimento cardíaco, sensor de oxigênio do sangue, além do conector para o carregamento, que é no padrão proprietário, tá. Isso é um ponto negativo, pois ele não é compatível aí com o carregamento por indução, né, como os concorrentes direto dele aí, tipo o Apple Watch ou o Galaxy Watch. E vale ressaltar, né, que nem o mais novo, o TicWatch Pro 5, tem carregamento por indução, né. Isso é um ponto negativo aí nos smartwatches da Mobvoi. O relógio tem classificação de resistência à água, né, IP68, o que significa que é resistente à água e pode ser utilizado aí durante as atividades aquáticas, né. Mas claro, né, respeitando o limite aí da certificação, que se limita a uma hora e meia, se eu não me engano, né, submerso, a uma profundidade de um metro e meio. Além do IP68, o TicWatch possui uma certificação militar 810G, que promete, né, alta resistência aí a choques, luz solar, temperaturas extremas e pressão negativa. E quanto à resistência, podemos ficar tranquilo, que ele aguenta bem o tranco aí. Agora vamos falar um pouco da característica que o Fai se tornar aí a melhor opção, tá, em relação aos seus concorrentes, que é a tela dupla. Ele possui aqui uma tela AMOLED de 1.4 polegada, né, com resolução de 454 por 454 e densidade aí de 326 ppi, que é muito top, bem nítida, com cores vibrantes aí. E tem a tecnologia Dual Display, que adiciona uma segunda tela, essa daqui que vocês estão vendo agora, que por sinal já até acendeu a luz aí, né, a iluminação. Ela é uma tela FSTN, de baixa energia, né, pra economizar a bateria, e é visível mesmo sobre a luz solar direta. Então ela é excelente aí, né, pra você tá praticando as atividades ao ar livre, né, e você vai tá conseguindo ver a hora aí tranquilamente, sem precisar ficar ligando a tela e tal, pois essa aqui já dá conta. Ela fica sempre ativa, como se fosse um Always On Display, mas aqui é diferente dos concorrentes, tá. O consumo da bateria é quase zero, tanto que se você ativar o modo essencial, que só funciona nessa tela, ele pode ficar ligado aí por até 45 dias, pessoal, isso mesmo. Mas ele deixa de funcionar o lado smart aí do relógio, e passa a exibir apenas a hora, os passos, se eu não me engano, o batimento cardíaco. E na versão 2.0 dessa tela, podemos alterar aqui a cor da iluminação de fundo. O meu tá azul, né, mas você pode escolher aí entre outras cores, como vermelho, verde, rosa. Sei que o total são 18 cores aí diferentes. Muito top, né. Mesmo esse modo essencial, tendo poucos recursos, né, é muito bom ter essa opção, né, pois ainda temos a função principal do relógio, que é a V-Ahora, funcionando aí por vários dias. Mas antes de continuar, pessoal, só um recadinho, se você não tá inscrito aqui no canal ainda, clica aí embaixo, se inscreve aqui no canal, pois assim você me ajuda muito a tá gravando mais conteúdos aí como esse, tá. E se tá gostando do vídeo, já deixa o seu like aí, que também me ajuda demais. Recado dado, bora continuar aí com o vídeo do TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Bora falar agora o que tem dentro desse carinha aí tão pequeno aqui, pessoal. E vale ressaltar que ele é alimentado aí por um processador Qualcomm Snapdragon Wear 4100, se eu não me engano, que oferece um desempenho ágil, né, e é eficiente. É bem rápido para executar os aplicativos e as tarefas aí do relógio. Ele possui 1GB de RAM e 8GB de armazenamento interno, pra você colocar aí aplicativos, músicas. Então você não precisa se preocupar em levar o seu celular aí uma caminhada, por exemplo. Você pode simplesmente baixar o Spotify no relógio, baixar suas músicas, parear um fone Bluetooth e sair para uma corrida ou caminhada ouvindo sua música preferida aí tranquilamente. E assim que você chega, né, ele já sincroniza tudo que você fez, né, como os passos, a caminhada, tudo. Sincroniza e joga aqui para o seu smartwatch. E você pode conferir ele depois no aplicativo aí de fitness da Mobvoi, ou mesmo no Google Fit. A bateria de 577 mAh oferece aí uma impressionante duração de até 72 horas em modo inteligente. E como eu disse antes, pode chegar até 45 dias no modo essencial. Esse tempo de uso está acima aí dos seus concorrentes, né, como Galaxy Watch e Apple Watch, que duram aí por volta de um dia, no máximo aí estourando dois dias, tá. Então, realmente, meus testes aqui, usando tudo, ele durou aí por volta de dois dias e meio. Como eu estava testando, né, eu coloquei ele para monitorar os batimentos o dia inteiro, né, notificações, levantar o pulso para ativar a tela AMOLED, e isso deu aí quase três dias de uso. Creio que configurando ele como eu utilizava no meu antigo Tico Watch Pro 2020, ele vai chegar fácil aí nos três dias com tranquilidade. Quanto aos recursos de saúde e fitness, ele monitora aí continuamente a frequência cardíaca e fornece alertas aí em tempo real. Ele tem uma tecnologia que acompanha cada batimento do coração e recolhe dados ainda mais precisos. Com esse monitoramento, ele emite relatório completo, né, e mais confiável, né, sobre quantas vezes o coração bateu por minuto, de forma real mesmo, tá. Então, cada batimento ele consegue monitorar, diferente dos outros aí, que eles escolhem um período de monitoramento e depois o resto da contagem eles fazem por amostragem. Esse aqui não, esse aqui é bem completo, cada batida do coração ele vai estar acompanhando para fazer um monitoramento aí bem preciso. Então, quanto ao monitoramento de saúde, ele é bem completo, ele também consegue monitorar o sono, tá, de modo avançado, com análise aí bem detalhada, e também ele consegue monitorar o seu oxigênio no sangue. Como viram aí, ele é muito completo nessas funções de saúde também. Quanto aos modos de monitoramento fitness, ele possui vários modos esportivos aí, incluindo corrida, ciclismo, natação e muito mais, né. Se eu não me engano, são mais de 100 modos de monitoramento de exercício e para os exercícios ao ar livre, ele utiliza o GPS integrado para fazer o rastreamento preciso aí das suas atividades, conseguindo monitorar uma caminhada ou mesmo um rolê de bike que você dá aí perfeitamente, podendo sincronizar os dados aí também com Strava, Google Fit e muito mais. Por falar em GPS, o GPS dele é altamente preciso, tá, e funciona sem a necessidade do smartphone estar conectado, que é ótimo para as atividades ao ar livre, como trilhas e corridas, né. E ele é bem atual, já possui algumas tecnologias aí, como o Beidou, Glonaz, Galileu, tem até um outro modo que é o QZSS, eu nem sei o que é isso, mas ele está aqui no relógio e funciona muito bem. E isso faz com que ele se conecte muito rápido aí aos satélites, né. Então, nos meus testes aqui não demorou muito, rapidinho ele já sincronizou ali com os satélites e já estava monitorando ali o GPS. Quanto ao sistema, ele executa o sistema operacional ReOS, o que significa que é compatível com uma ampla gama de aplicativos disponíveis aí na Play Store. Quando sincronizado com o celular e a sua conta do Google, a Play Store passa a exibir uma aba de aplicativos aí que são compatíveis com o ReOS. E são muito apps, tá, como os leitores de e-mail, YouTube Music, Spotify, Maps, enfim, são muitos mesmo. E todos rodam muito bem e sem travamentos, inclusive você consegue acessar aí o YouTube, né, utilizando um navegador de internet que você pode instalar no relógio. Muito top mesmo essas funções. E lembrando, ele é compatível aí com smartphones Android e iOS, mas no iOS aí ele perde algumas funções, né, como a de responder mensagens, né, que estão presentes quando você usa ele com o Android. E essa função de responder mensagens aí é bem bacana, depois você consegue programar respostas automáticas, responder com um emoji, ou mesmo digitar a mensagem utilizando o teclado dele. Caso você ache ele muito pequeno, né, o teclado, pra você tá digitando ali o texto, você consegue também utilizar a digitação por voz, que funciona muito bem por sinal. O sistema dele, como eu disse, é o ReOS, e aqui está na versão 2.44. Está já desatualizada. A Mobvoi recentemente garantiu que ele vai ser atualizado aí por o ReOS 3.0, se eu não me engano, que possui mais recursos. Mas a desculpa deles é que o desenvolvimento dessa versão é mais demorada devido ao sistema de tela dupla do relógio. O que nos resta é aguardar nessa atualização. E pra mim o que mais importa é ele estar funcionando perfeitamente, que é o que acontece por aqui. Como podem ver, o sistema é bem fluido, não engasga. Temos acesso aos aplicativos, pressionando o botão superior. Na tela principal, né, deslizando pra baixo, temos acesso a barra de atalhos para as configurações, modo avião, volume, função de encontrar o telefone, carteira do Google, modo teatro, né, modo não perturbe, além de exibir as informações aí da bateria e se ele está conectado aí no Bluetooth. Deslizando para a direita, né, temos acesso aí ao assistente virtual, que aqui no caso é o Google Assistant, e você pode dar qualquer comando aí pra ele, que ele funciona como um assistente do celular mesmo, né, respondendo aí algumas perguntas, né, como clima, curiosidades que você queira saber, e mesmo executando as funções aí de casa inteligente, por exemplo. Então, no meu caso aqui, quando eu saio, eu vou chegar em casa à noite, eu só dou um comando do OK Google, e ele já liga as luzes de fora, por exemplo. Então é um recurso bem bacana mesmo, bem funcional, que eu utilizo no dia a dia. Ainda na tela principal aqui, deslizando para a esquerda, temos acesso ao Widgets, que podem ser configurados aí, conforme a sua necessidade. Você pode deixar o Widget de clima, calendário, fit, e muito mais. E deslizando para cima, podemos ver aí todas as notificações, e o bacana é que ele consegue exibir até imagens, né, quando você recebe aí uma notificação do WhatsApp, por exemplo, né, com uma foto, você consegue até ver essa foto, tá? E também, né, como disse, você pode estar respondendo aqui tranquilamente. Como podem ver, é muito fácil e intuitivo, né, você estar utilizando as funções aí do smartwatch. E para você trocar a watch face, também é muito fácil, né. Basta você ficar pressionado na watch face principal dele, que aparecem as opções disponíveis no relógio. Caso nenhuma te agrade, né, você ainda pode utilizar o aplicativo do ReOS, né, no smartphone, para escolher outras opções, ou mesmo instalar aplicativos aí de terceiros, que aí oferecem, né, uma infinidade de opções de watch faces aí, milhares de opções, muito tops mesmo e bem legais. Por falar em aplicativo, o aplicativo dele leva o nome do sistema, né, que é o ReOS, e por aqui podemos fazer aí toda a configuração do relógio, desde alterar a watch face, configurar os aplicativos que vão exibir notificações, os blocos, né, também podemos configurar, né, que é os widgets, e isso é muito top, pois não precisa você ficar aqui tentando acertar, né, as posições aqui no relógio, na telinha pequena, você pode fazer tudo aí pelo celular. Para configurar os cartões de pagamento, né, aqui no relógio, você deve instalar o aplicativo carteira do Google no seu celular, pois a configuração é toda feita por ele, e é muito fácil, né, no iPhone também é a mesma função, você tem que instalar o carteira do Google, sincronizar ali os seus cartões, né, com o carteira do Google primeiro no celular, e após isso você consegue, né, escolher qual cartão você vai estar querendo adicionar ao relógio. No meu caso aqui, eu já cadastrei mais de três cartões, e funciona muito bem. E vale lembrar que, para você fazer o pagamento, você não precisa estar com o celular, somente aqui com o relógio você faz o pagamento, então você não precisa se preocupar, né, estar andando com o celular para fazer pagamentos, pois o cartão é todo sincronizado aqui no relógio. Então, caso você tenha saído aí para uma corrida, ou caminhada, e precisa comprar alguma coisa, só com o relógio você consegue efetuar os pagamentos. Caso você queira comprar o seu TicWatch para 3 Ultra GPS, ou mesmo outro modelo aí da TicWatch, eu vou deixar os links da loja oficial aí na descrição, basta você clicar aí que você vai ser direcionado para o AliExpress. Eu paguei por volta aí de R$ 1.000 no meu, né, peguei uma promoção bem bacana, e por esse valor é uma excelente opção, né, por ser bem completo, né, ter duas telas e uma bateria aí de longa duração, que deixa os seus concorrentes aí para trás. Hoje em dia você acha aí um Galaxy Watch, por exemplo, abaixo desse valor, né, se eu não me engano, o Watch 4, por volta de R$ 800, usado, você pega até mais barato, mas para mim, que já tive o TicWatch Pro 2020, essa telinha aqui, ó, faz muita diferença, tá? Eu já acostumei com ela, então, é um recurso que só você tendo, você vai saber, né, quão importante é essa telinha, né, pois isso ajuda a bateria ter uma duração aí muito maior, quando comparado aos smartwatches aí, tipo o Galaxy Watch, que para fazer um Always On Display, tem que ficar o tempo todo com a tela ligada. Então eu preferi pagar um pouco mais caro aí, e ter um TicWatch, que desde o TicWatch 2020 aí, sempre funcionou muito bem, e eu só não peguei o 5 agora, porque não coube aí no orçamento, né, eu não estou sendo patrocinado ainda pela Mobvoi, mas quando sobrar uma grana aí, com certeza eu vou pegar o TicWatch Pro 5, que tem algumas melhorias aí em relação a esse aqui, mas mesmo assim, esse daqui estando na faixa de mil reais, é um excelente investimento. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo aí do TicWatch Pro 3 Ultra GPS, nome gigante, né? Ele é um smartwatch bem completo e muito top, eu gostei muito dele. E uma dica para vocês, ó, comprem já uma película, a minha acabou de chegar aqui, ó, é sempre bom você já ter uma película para estar instalando aí na tela, para evitar possíveis riscos aí, né, que com certeza se você utilizar sem, ele vai riscar a tela fácil, né, mesmo tendo a proteção aí do Gorilla Glass, isso não é garantia que ele não vai riscar, tá? Então eu recomendo você comprar uma película, e eu vou deixar aí na descrição o link, tá, para você estar comprando também, né, a película do modelo específico, do TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like para me ajudar, né, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos aí, ative o sininho da notificação, né, para você ser notificado assim que eu postar um vídeo novo, pois toda semana aí tem um vídeo novo para vocês, trazendo review e unboxing de vários produtos legais, tem alguns produtinhos aqui atrás que eu tenho que gravar o review para vocês ainda, eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo, hein, fui! Tchau, 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 Amém.